Ainda estava a olhar para fazer um empurro. A moto é dia 22 de novembro. Como é de hoje? Fára aqui. 281. Não vou já saber. Agora tenho este ou dois olhos à quarta. Por isso... Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se calhar este ano ainda podem pôr os ferros aqui, se calhar, se dê, esta parte toda. Cá além já está tudo. Ali também. Só falta aqui, pode. Tchau. 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 Esquity Dish